Nosso país passa por uma grave crise financeira, o que leva, infelizmente, muitas pessoas a terem seu nome incluída no sistema de proteção ao crédito e no Serasa. E nós recebemos uma pergunta constante. Após o pagamento desta dívida, qual é o prazo que a empresa tem para retirar o nosso nome do sistema de proteção ao crédito? Após o pagamento dessa dívida, a empresa tem até 5 dias para retirar o teu nome do sistema de proteção ao crédito. Caso ela não faça, caberá a você contratar um advogado de sua confiança para entrar com uma ação de indenização por danos morais contra essa empresa. Uma outra pergunta constante é a seguinte. Eu farei o pagamento dessa dívida em parcelas, ou seja, em 10 parcelas. Após o pagamento da primeira parcela, o meu nome já é retirado automaticamente do sistema de proteção ao crédito? A resposta é não. O acordo, no termo de acordo desse parcelamento, deve-se constar que após o pagamento da primeira parcela, o seu nome será retirado do sistema de proteção ao crédito. Outra pergunta constante é se devemos contratar uma empresa, aquelas empresas que sempre são divulgadas para limpeza de nome. O nosso aconselhamento é que isso não seja feito, porque só terá efeito se tiver alguma dívida sendo cobrada de você que realmente você não fez. Agora, se todas as dívidas que estão sendo cobradas de você são dívidas realmente suas, nós aconselhamos que você procure esse credor e tente entrar no acordo com ele para que busque a melhor forma deste pagamento. Ou seja, efetuando o pagamento até cinco dias para retirar o teu nome do sistema de proteção ao crédito. Se seu nome não for retirado, contrata um advogado de sua confiança para entrar com uma ação de indenização por danos morais. É feito um acordo de pagamento. O seu nome é retirado imediatamente após o pagamento da primeira parcela? A resposta é não. Isso só será feito se isso constar no termo de acordo. Devo contratar uma empresa para limpar o meu nome? O aconselhamento também é que não. Isso só vai valer se tiver sendo cobrado algo de você que você realmente não deve. Se tudo que está sendo cobrado você realmente deve, faça um acordo, um bom acordo com o seu credor. Isso será o melhor caminho para você. Se você gostou desse vídeo, peço que compartilhe, deixe uma sugestão abaixo e envie também uma sugestão para o próximo tema. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho